No Brasil você vê coisas que você nunca viu na sua vida E o primeiro participante do gom pode chegar, pode chegar, pode vir, deixa sol Muito bem Bem-vindo a bordo, tudo bem com você? Tudo jóia Qual é o seu nome? Rigoleto Dino Da onde você vem, Rigoleto? De São Paulo aqui mesmo De São Paulo, você vai fazer o que aqui? Provavelmente mágica, não é isso? Exatamente Tá pronto? Ok Manda a brasa, a casa é sua, vamos ver quanto é que você fatura Bond James Bond Do you have pride? Agora, agora eu gostei Rapaz O que é isso? É um telapim? É um aparelho de luz? O que será isso? É uma necessaire da Madonna? É isso? Saiu o que ali? Uma boneca? Uma boneca punk? E o micro-ondas? Vai assar a boneca? Você que está em casa assistindo o programa, não ponha boneca pra secar no micro-ondas, por favor, viu? Isso é um truque Muito bem Tá fazendo uma escova nela? Será que ela vai sair com... Pô, rapaz Tinha fermento junto, né? Acho que botou um fermento, rapaz, cresceu a boneca A boneca ficou mais forte A bonecaыч Muito bem, agora vai botar na caixa e a boneca vai voltar, será que é isso? Será que é isso, Proto? Será que a boneca volta agora? Tomara, né? Tomara. Tá aí, fechou, tô louco pra te machucar agora, vou espiar aqui, hein? Vou tá fazendo barulho aqui dentro aqui, ô, Rigoleto. Vai, olha aí, rapaz, vai. Que isso? Não, vai ser a outra agora? Ué. Cadê? Cadê? Ih! Cadê a mulher? Furado, rapaz. Rapaz, rapaz. Será que ela tá bem? Ih! Tem um espeto ainda? Eu meti o olho aqui, quase que eu fiquei cego, ia afiar o olho aqui. Rapaz. Já era, né? Por que que você é louco a sua moça? A mulher não tá aí dentro, como é que fez? Será que ela tá passando bem aí? Você fez uma forma, né? Ela vai sair, calma aí. Pelo menos roxo ela tá, né? E aí, Rigoleto? É o quê? Agora eu choquei. Mas foram duas. Rigoleto, venha cá, Rigoleto, por favor. Rapaz, mas eu achei que não cabia nenhuma. Saíram duas. Elas sofreram algum dano? Tá tudo em cima, tranquilo? Tudo ok, tudo igualzinho, certinho. Verdade. Então vamos ver quanto é que você faturou agora. Eu fiquei de boca aberta agora, frota. Eu tava esperando onde é que tava uma, saíram duas. E aí, quanto é que você vai descolar pro Rigoleto, Júlio? Rigoleto é bom pra ele levar pra festa, né? Que ele já vai saindo gente de dentro do... É, pessoal, mas se você comprar uma van, você tira 60 pessoas da van, né? Hã? Até mais. Até mais. Tá feito o desafio. 60 na van. 60 na van. 60 na van. Tô legal, 60 na van. Vamos lá. 300 reais. 300 reais. Boa, boa grana. Bom, bom. Parabéns, além de simpático, com todo o respeito que eu sou casado. O cara é bonitão, né, gente? Faz muito o meu tipo, não. Faz não, chefe? Não. É boa pinta, é boa pinta. Parabéns, 200 reais. Mais 200 reais, que maravilha. A hora do Lobo Mau. Se prepara, porque o Lobo Mau, você conhece a fama. Tem cara de lobo, mas a mão é de vaca. Vamos lá, Lobo Mau. Ô, patrãozinho, eu ia começar já mal, mas o cara foi tão bom, mas tão bom. Desculpa, isso aí que você puxa é pra falar? É. Pra dar o zinc com a fala? É a boca, entendeu? Isso, achei que era uma língua que tinha vazado. Vai lá. Não, senhor, você quer essa máscara pro seu filhinho? Eu te dou a boca. Não, já amusei, obrigado. Não, vou dar pro seu filhinho. Ah, ele vai adorar. Ah, você vai dar pra ele de presente? Muito obrigado. Guarda pra mim, bombom, por favor, porque eu vou ficar com essa máscara agora. Mas até diria... Eu prefiro você assim, a mim, ao natural. Até te... Obrigado, patrão. Poxa, isso... Fiquei assim com o meu ego. O lance é o seguinte, eu comecei a... Eu tô mal hoje, até vim com a máscara do Lobo Mau, mas ele foi muito bom. Eu gostei muito. Quando a pessoa é boa, a gente dá dinheiro, entendeu? Sim, eu gostei. E o lance é o seguinte, eu vou dar parabéns pras mulheres, que as mulheres que são contorcionistas. Você imagina como é que elas ficaram na caixa ali? É, meu irmão, imagina. Puxa logo, tudo é...